Fio reparado! O jogo aqui! Depois dessa ordem eu preciso transmitir, velho. É? Depois eu... 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 eu passo pro YouTube. Porque eu gravo... Pô, vocês podem colocar a voz de vocês, viu? A aplica entra na aba do grupo e toca incluir minha voz. Pra eu não parecer louco, tô falando sozinho. Incluir meu áudio. Isso! Nosso limpo tá acabando, me ajuda a instalar as defesas! Boa! Sobreviva! Essa aí vai ser difícil! Hahaha! Hahahaha! Tchau! 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 Segura uma canção! Qual é a minha inimiga? Não vai ficar aqui! Não é? Nesta humana! Vejam para a arma! Minha batata! Minha batata! Volte! Volte! E ovo! Todo esquerdo! Pronto! Atendente! Dupe a minha espada! Vá! Vá! E ovo! Ah! E ovo! Eu... eu... E queimado, pessoal! Nossa! Super acerteu! Algos reprimidos! Pode ir, pode ir! Puta de pariu! Você vive aqui, não? Algos abordados! Ai... Já viveu um, não... Não, não, não... Investigando potenciais... Algos! Isso! Restam dois! Só sobrou um! O que é? Não, não! Que aí? Você vive! Não! 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 Rionos! Rionos! Destrua o escudo! Guardiã marcada! Ele morreu! O problema está concentrado! Sai da frente! Cri Hold-Rionos! Cri Maro. Cri Maro. Obrigado. Nossa, só um pedaço. Tá tudo quelado. Sentinela consertada. Vamos nessa. Próximo. Viola! Vamos lá. 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 Nossa senhora tá acabando. Me ajuda a instalar as defesas. Granada! Não! Viola! Granada de tocaia. Viola! Viola! Tempo esportado! Aí vem ele! O S de caiu! O S de caiu! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Que caramba! Oh, que caramba! Caiu! Caiu! Caiu também o... SD! Vem salvar a gente! Caiu! Caiu! Caramba! Caiu! 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 Escuto derrubado! Escuto derrubado! Escuto derrubado! Escuto agora! Serreta consertar! Caíno está rodando! Fica tanto estranho já! Escuto derrubado! Escuto derrubado! Escuto agora! Escuto agora! Escuto agora! Um! Viola! Sentinela consertada! Viola! Creio! Espero que seja a prova de paz! Vámonos! 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 Sentinela consertada! Vámonos aqui! Usa um gorro igual a do Shadow! Peguei você! Tamo rindo! Finalmente! É, não! Ele tá... Tá ganhando! Aqueceu demais! Vámonos! 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 A caí! Ajuda aqui! Filha da puta! Ajuda aqui! Ajuda-me no lado! Ajuda-me no lado! Vou atratar na minha linha de time! Volta já pro seu cabelo! Violo! Médicos! Vou precisar de ajuda aqui! Ah! Ah! Ele pegou também! É! Eu acho que é... Se não for a minha pior horda... Tá muito perto! Eu acho que é a pior horda! Hora de construir! É! 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 Não tem pôr do céu, não tem pôr do céu. Riolos! Eles entraram! Grande! 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 Jogo passado! Ótimo! Superaqueceu!